A ANAC ainda não tem confirmação oficial que Cassiano Teodoro é o piloto do helicóptero que desapareceu a caminho de Ilhabela, no litoral norte paulista. Mas a investigação aponta que ele comandava o Robson 44, registrado em nome de Exaura Teodoro e RGI Locações. O piloto é o mesmo que fez este pouso forçado com outra aeronave em janeiro de 2020, no alto de um prédio na zona sul da capital, quando fazia táxi aéreo clandestino. O Cassiano teve a licença de piloto sumariamente cassada pela Agência Nacional de Aviação Civil da Atena em setembro de 2021 por várias irregularidades, entre elas evasão de fiscalização, fraudes em planos de voo e transporte aéreo clandestino. A lei brasileira, no entanto, tem um prazo máximo de dois anos para penas administrativas e Cassiano voltou a conseguir licença para voar em outubro de 2023. A suspeita é que ele transportava passageiros num passeio de São Paulo à Ilhabela, também mais uma vez fraudando o plano de voo. O Robinson 44 desaparecido tem operação negada para táxi aéreo. Cassiano seria amigo de um dos passageiros, Rafael Torres. A irmã do Rafael conversou com o Brasil Urgente. Érica acompanha de perto o trabalho de buscas. Eles estão delimitando, né, fizeram lá o cruzamento que podiam fazer com os últimos sinais de celular, né. Toda hora eles estão mandando mensagem, estão falando, olha, agora a gente começou, agora a gente não tá mais, olha, manda foto do local que eles estão. Não tô aqui chorando na frente de vocês nem nada, mas o que passa no nosso coração é muito angustiante. Porém, não há certeza de nada, né. Então, quando não tem certeza, nos dá o benefício da dúvida. E o benefício da dúvida, a gente tem que sempre pensar positivo, né. E o benefício da dúvida, né.